Esse é o Acápsio e nós vamos falar agora da taxação dos super ricos. Olha que coisa, você imaginou que o Lula ia fazer isso? Que o Lula ia querer taxar os super ricos? É lógico que ele ia, é lógico que ele ia sair com isso. Mas eu vou explicar pra vocês aqui porque que, além do aspecto ideológico, essa ideia que não faz sentido nenhum de taxar os super ricos, no final das contas não ajuda ninguém, mas além dessa parte ideológica, você tem o problema do porquê que eles estão fazendo isso. Na verdade, eles sabem que isso daqui não vai passar no Congresso. Eles estão querendo passar isso junto com o orçamento pra ajudar o orçamento. Eu vou explicar pra você. Essa notícia foi sugerida por Censurado pela Democracia, Peter Ocambista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o governo vai enviar um projeto pra taxar fundos de super ricos. Então são fundos de investimento de pessoas que têm muito dinheiro. A gente ainda não tem o texto do como é que vai ser essa taxação, né? Mas eles dão algumas dicas aqui. A ideia deles é taxar os chamados fundos exclusivos, né? Quando você tem algum dinheiro sobrando, é muito raro pra mim acontecer isso na minha vida, mas as poucas vezes que eu tive algum dinheiro sobrando, você pode investir em fundos de investimento. Você fala com o gerente do seu banco, tem lá uns fundos de investimento, você bota o seu dinheiro lá. Não são esses. Não é a mesma coisa. Esses fundos que você tem são fundos que o banco oferece, coisa e tal. Tem uma taxa de administração, tem um negócio todo lá e dá uma rentabilidade. Se sobrou algum dinheiro, você pode investir nisso, né? Mas tem pessoas aqui no Brasil e no resto do mundo todo que tem tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que ao invés de fazer isso, o que eles fazem? Ao invés de contratar um banco pra gerir o dinheiro deles, pra botar aquilo ali numa cota de um fundo, eles contratam, eles fazem um fundo pra eles. Então, é um fundo que é de uma pessoa. Um cara, ele contrata um monte de gente lá, um monte de gente capacitada, pessoal inteligente, né? Tem, cara, é uma empresa. Tem RH, tem financeiro, contabilidade, tem a coisa toda ali só pra gerir o dinheiro do cara, né? E, lógico, você imagina, isso acaba dando dinheiro, né? O cara ganha tanto com investimento que paga essa estrutura toda e ainda sobra alguma coisa e ainda é melhor do que ele aplicar esse dinheiro no banco, como seria a outra alternativa, né? Então, assim, são fundos realmente pra gente muito rica, né? Pra gente que tem muito dinheiro mesmo. Não estamos falando aqui de merrequinha e de sobrou dinheiro no final do mês. Enfim, o que eles iriam fazer? Hoje em dia, esse pessoal já paga imposto. Eles pagam imposto de renda quando recebem um lucro. Ou seja, você investiu durante um tempo, vou sacar um dinheiro agora, preciso de uma grana, trocar meu iate, pôr meu jatinho, tá ficando velho, vou trocar, vou comprar mais um helicóptero, uma ilha ali em Angra, tá baratinho aquela ilha, vou comprar uma ilha. Quando eles tiram dinheiro desse fundo, eles têm que pagar imposto de renda em cima da renda que eles fizeram ali, né? O que o governo quer fazer agora? Quer fazer um negócio que o tempo todo, de tempos em tempos, você vai ter que apurar o ganho e já vai ter que pagar o imposto daquilo que você fez o ganho, né? Por que isso é um problema? Isso é um problema porque você só sabe se você vai ter lucro mesmo no investimento quando você saca o dinheiro. A qualquer momento. Ah, neste momento, o seu portfólio vale não sei quanto. Mas se você não sacar o dinheiro, meu amigo, amanhã pode cair o valor, né? Então, esse negócio que o governo está querendo fazer aqui é uma puta sacanagem. Ele está querendo aprovar, ele está querendo tributar algo que, na verdade, não existe, não tem lucro ali, né? O valor do portfólio do cara é grande, o valor do dinheiro que ele tem é grande, mas ele não sacou ainda o dinheiro desse fundo. Ele não sabe se isso realmente vai representar dinheiro lá na frente, né? E quando tiver prejuízo, o governo também vai devolver dinheiro do imposto de renda quando o cara tiver prejuízo, né? Provavelmente não, né? Então, ou seja, é um negócio errado, é um negócio problemático e, como eu falei para vocês, gente rica não paga imposto, esquece disso. Ele só paga se ele quiser, ele paga o quanto ele quiser. Porque no momento que fica um negócio muito caro para ele aqui, ele vai levar o dinheiro para a Europa, vai levar o dinheiro para outro lugar. Por que ele vai ficar investindo num lugar que não dá dinheiro, que o pessoal taxa os rendimentos dele de forma absurda, né? Esquece esse negócio. Gente, abandona inveja. Inveja não leva você a lugar nenhum. É, tem gente que tem dinheiro para caralho por aí, e daí os caras não roubou ninguém, se ele não usou violência contra ninguém, talvez é justo, porra. Ele fez alguma coisa lá e conseguiu, parabéns para ele. A gente tem que focar em gente que rouba os outros, como o governo. O governo rouba as outras pessoas, né? Aponta uma arma para você, e obriga você a dar o dinheiro para ele. O cara lá que tem uma empresa que fez sucesso com a empresa dele, parabéns para ele, fez sucesso lá, ganhou dinheiro, tem dinheiro para investir, não tem problema errado nenhum nisso daí. Enfim, o governo quer taxar esse troço. Por quê? Porque se encaixa como uma luva na visão de mundo da esquerda. A esquerda é aquela visão de mundo ligada na inveja, né? Mas a distribuição de renda, como pode o cara ter tanto dinheiro e eu estar aqui com dificuldade de pagar o meu aluguel e coisa e tal? Meu amigo, ele gerou dinheiro, você não gerou. O negócio é esse, né? Tem que dar um jeito de morar num lugar mais barato. Seu aluguel está muito caro. Enfim, esse tipo de coisa, essa inveja é que movimenta o pessoal da esquerda. Então, o que eles estão fazendo aqui é justamente usar essa coisa ideológica para tentar botar isso daqui, botar esse imposto. Só que esse imposto não tem chance de passar, porque o pessoal não é maluco. Eles sabem que isso daqui ia afugentar um monte de coisa. E acontece um fenômeno aqui no Brasil, que é o seguinte, é o que eu falei para vocês, se a pessoa é rica porque ela montou um negócio, vendeu, comprou e coisa e tal e com isso teve lucro e foi ganhando dinheiro, parabéns para ela, não tem nada contra. Mas aqui no Brasil é muito comum você ter gente rica, que é justamente o pessoal que faz favor para o governo ou que é até do governo, que é empregado do governo. Os funcionários públicos de alto escalão ali, o pessoal do amigo de deputado no Congresso, o pessoal que tem empresa que faz obra para o governo, esse pessoal costuma ficar rico. Agora, esse pessoal aí é uma sacanagem, porque esse pessoal fica rico às custas do roubo da população. O Estado rouba a população e dá dinheiro para aquela empreiteira de merda para fazer sei lá o que de merda e na verdade é uma roubalheira danada e o cara está pegando dinheiro ali. Então, isso aí sim é errado. Mas é justamente por causa desses caras que isso aqui não vai passar, porque no final das contas os deputados não vão querer sacanear os amiguinhos dele. pô, não, não pode, pô, vai sacanear o Odebrecht. Pô, imagina, o Lula sacanear o Odebrecht não vai fazer isso, pô, de jeito nenhum. Então, no final das contas, por que que então que o Lula e o Haddad estão falando desse imposto aqui agora, né? Aqui, projeto de tributação de fundos exclusivos será enviado ao Congresso com o orçamento de 2024. O truque está aqui, porque o que eles querem fazer? Eles não têm dinheiro, eles querem gastar mais do que eles podem gastar no que vem, o governo Lula. Então, eles querem mandar um orçamento gordo, com muito dinheiro, mas eles não podem fazer isso se eles não indicarem onde é que vem esse dinheiro. Então, qual que vai ser o truque que eles vão mandar? Eles vão mandar esse imposto, esse negócio de tributação dos fundos, falando, olha só, a gente vai arrecadar até caralho com esse troço. Vamos arrecadar bilhões e bilhões e bilhões e bilhões, então está um orçamento aqui pesado. essa coisa do fundo não vai passar, mas aí o orçamento passa. Entendeu? Essa é a ideia. Eles vão botar isso aqui como justificativa do orçamento, vão aprovar o orçamento e não vão aprovar esse imposto sobre esses fundos exclusivos, porque não faria sentido. que bom que eles vão aprovar isso, mas aí nesse meio tempo o orçamento já passou gordão como o Lula quer. Ah, e se acontecer de chegar ano que vem, então, e o orçamento está gordão, mas aí tem o arcabouço fiscal que proíbe o governo de gastar mais do que arrecada, não? Não, você não lembra do arcabouço fiscal que falava que não pega nada para o governo se ele gastar mais do que ele arrecada? Tem só limitação ali, ou seja, no final das contas você não pega nada para o Lula a ideia dele é essa, ele tem que ter só uma desculpa para botar um orçamento grandão para o ano que vem para poder torrar, aí ano que vem vai chegar ah, mas pô, sabe como é que é? Não aprovou o projeto de tributação, mas agora o orçamento está aprovado, a gente tem que gastar isso tudo aqui, vão imprimir dinheiro, liga a impressora aí. É isso que eles querem, né? Ou seja, má notícia para a gente essa história, vamos ver como é que isso caminha lá, se o orçamento, como é que vai esse orçamento, como é que vai essa lei, né? Isso deve ser enviado até dia 31 de agosto a comissão mista de orçamento, a gente não tem nenhum detalhe de nenhuma dessas duas coisas aqui, mas o truque é esse, o que o Lula quer é torrar dinheiro, só isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.